Música Bom pessoal, chegamos aqui para o nosso último bloco, nosso segundo programa aqui, o Grindr, nova temporada. O meu amigo aqui, Roqueiro, dando uma mão na gente e ensinando a gente como que o pessoal mais luz e pensa, né? É, exato. Porque temporada passada, às vezes eu gravava com o Ivan, às vezes eu gravava com o Goff, Ivan a gente joga meio parecido, é um jogo mais tight e tal. Então é bom ter uma cabeça diferente, vai ajudar muito vocês. Agora para o nosso último bloco, tem uma mão bonita, né? Essa mão bonita ou não? Asi rei. De couve, asi rei de couve. Todo mundo sabe aqui que couve é o melhor naipe. Se você jogar mãos de couve, estou brincando disso aí, estou falando da superstição da couve. Os naipes são todos iguais, não vai pegar e atornar os 7-2 só porque é de couve. É, vai que é o pessoal que é de couve. Mas dizem as más línguas que rolda, né? Eu acredito, hein? Eu acredito no seu lugar de couve. Eu acredito. Porque eu já ganhei dinheiro do que esse negócio de couve, é igual o que eu já perdi com copas. Como eu ganhei copas, cara? É a pior naipe do baralho. Mas couve, você é a tola, tem duas coisas fortes da couve. As couves high, tipo, toda vez que você tem wise e outra carta de couve, você está nut couve. A gente chama de nut couve porque é a couve mais alta, né? É, wise. Wise de couve, a maior carta do baralho. Mas outra couve muito forte são as baby couves. Toda vez você tem aquele 5 e 3 de couve. Esse tipo de mão você pode... Esse é o que bate. Esse bate, faz uma pirueta. Essa é aquela situação que, assim, uma vez eu lembro, cara, que eu fui jogar um torneio live, muito tempo atrás, para fanfarrar. A gente tinha acabado de inventar o negócio das couves, né? Aí eu estava fanfarrando, era um torneio barato e tal. Fui para prestigiar um amigo meu que estava organizando. E aí eu chumei lá com eyes e 2 de couve. Um escendip, porque era o começo do torneio, né? E eu tomei caldo um rei-rei. Encontrei um rei-rei pela frente, né? E bateu um rei no flop. O cara comemorou antes. O cara comemorou antes. Mas o rei era de couve. Aí eu falei, calma, amigo. Calma. Calma que temos couve no baralho. Aí o turno e uma couve. O cara já... Já deu para ver a cara do cara, assim, de travar, sabe? De falar, pô, e agora? Eu falei, calma, temos couve no baralho. Não preciso nem falar o River, né? Mas aquela couve, sem dobrar ainda. Tinha menos couve. Não tinha eyes de couve e o 2 baby couve, né? Era muito, era mais que antes, entendeu? E aí o cara saiu queimado. Falei, que tipo de jogo é esse, entendeu? Se o cara jogasse a couve... A couve é o que mata, né, velho? Se o cara reclamasse depois que eu joguei couve, também fiz flush e perdi, aí o cara podia chorar, não podia? Sim, é óbvio. Mas encontrou a netcouve. Agora com o rei-rei, só porque trincou, entendeu? Então o pessoal, podem jogar as couves, que dá forra. Couve dá forra. Então aqui temos couve, vamos ver se dá forra, né? Vamos ver, né? Esperamos. Esperar não, não tem nem que esperar. Se ele perder essa mão aqui, o último programa, o último volta, vai embora aqui. Nem comenta mais. E aí, vai squeezear, né? Colocar dinheiro. Esse quiz aí normal, né? Estamos nantes aqui com o Aizê-rei de couve. E esse quiz de tamanho normal aqui, sim, é 28. 28, um pouco mais que quatro vezes, mas tem um call aí, estamos fora de posição. Não estamos tão deep assim, contra o mecanante, que é 260, mas temos aqui 900 na mesa, ou seja, estamos rodando bem, estamos com confiança aí. Vai ter bala. E tomamos um call. Tomamos um call. E tomamos outro. Ah, esse não larga nunca. Esse daí, ó. 47 de fold e a gente é agressivo, hein? Nossa, é 30 barra 23, né? A gente joga pouco, né? Nossa, joga. A gente gosta pouco de barulho, né? Então, contra um cara desse, você vai squeezear aqui muito mais coisa, além do Aizê-rei. Você vai squeezear Aizê-dama, rei-dama, rei-valete, Aizê-valete. Porque esse cara é o cara que ele vai dar call com 10 e 9, entendeu? Então, se o cara dá call com 10 e 9, você tá com King High, você tá na frente. Se você tá na frente, põe dinheiro, entendeu? Agora, muito jogador aqui, o cara fica com medo de squeezear, de se colocar na situação, aí ele dá call com o rei-valete. E aí, o que acontece? Ele joga fora de posição, contra dois, sem iniciativa, contra dois, como você vai jogar? Muitas vezes vai flopar o seu par, mas como que você põe impressão com ele? Vai dar check-raise? O cara não dá. O cara dá check-call. Aí, no turn, quem escolhe como a mão vai ser jogada é quem tá em posição, quem não se ative, entendeu? Então, acaba que você não extrai o valor da melhor situação possível, que é você acertar um par, entendeu? E quando você não acertar, você vai check-fold. Então, pessoal, sempre que possível, se coloque na posição de ter iniciativa e põe impressão, que é você ganhar dinheiro fazendo os caras foldarem e quando você acerta a sua mão, tirando mais valor, assim, certo? Então, pode dizer o grande, o pré-flop, né? Os dois pagaram as coisas. Já começa aí. Aí não tem muito o que fugir, né? Se alguém pagou com 6, 6, 4, 4, é... Parabéns, né? Parabéns, né? Mas a única forma que você tem que ver aí, de acordo com os oponentes, é analisar a melhor forma e distrair, né? Dependendo, porque, um exemplo, seria o normal aí dar sebet e tal e ir pro chão, né? Mas, às vezes, muitas vezes o cara vai falar, pô, se ele tivesse o as, por exemplo, se ele não tiver, ter o par de reis, por exemplo, ele não daria sebet, alguma coisa assim. Então, é questão de se revelar, né? Tipo, ver a melhor de acordo com o componente, mas, fora isso, jogando o stand-up, digamos assim, é dar sebet mesmo. porque o as não vai largar, ainda mais com o as e dama, não larga. Mesmo um as mais fraco, acho que um as e 10 também não larga, pelo menos uma aí, entendeu? Porque ele sabe que é anti-agressivo, sabe que o sebet tá muito, uma não larga. Então, vamos betar aí, eu acho que, quanto você betaria aí? Eu acho que um 50, 52, acho que tá, o pote tem 86. É, um pouco mais que metade do pote, eu acho ok. E é aquela situação que a gente quer fazer uma bet que pareça que seja condizente com o blefe também. Porque se você beta um valor que você só betaria quando você estivesse forte, fica fácil o proponente de ler. E às vezes aquele as e 10 que ele daria um call, ele pensa, pô, esse cara não tá blefando. Ganha de alguma mão com valor? Não, não ganha, porque ele não vai ter as e 9 aí, entendeu? Não vai estar fazendo, ele pode estar fazendo com as e 9, mas pra cada as e 9 vai ter um as valete, um as e dama e um as e rei. Então, ele sabe que a relação não é boa pra ele de odds nisso e vai foldar. Então, aqui eu acho que, vamos betar 52 mesmo. É, 54, é, é, eu tô meio pote, né? Meio pote, praticamente, é, acho ok também, betar. Mas acho que dá pra estar um pouco mais. É que o board tá bem seco também, se você estiver perdendo aí, a não ser que algum lock aí, deu, sei lá, com 5.7 vai pagar, mas é muito pouco, é só uma combinação, não tem muito sentido. É que eu acho que o legal de você betar um pouquinho mais, lá pro 52, talvez 54, é que eu realmente acredito que tem mãos que vão pagar um bitrito só, os ases fracos. Ah sim, eu também, eu concordo. Então, por exemplo, se esse McNutt aí tiver uma mão do tipo iZ3 na iPad, por exemplo, ele vai dar um call, né gente? Um call ele vai dar, ele não vai foldar, entendeu? Só que se a gente betta flop e turn, que a gente betou contra dois, ele já vai, ele vai, então vamos garantir o maior dinheiro possível na street que ele vai pagar numa frequência maior. Se é no flop, betar um pouquinho mais. Que é no flop, betar um pouco mais, entendeu? Então, só vê que vocês veem aí em casa que são alguns detalhes só, mas são 8 dólares. No longo prazo, imagina todas as mãos você deixando de 8 dólares. Deixar 8 dólares em cada situação que acontece isso, entendeu? Final do mês dá, ainda mais pra quem joga muitas mãos, vai dar muito dinheiro, entendeu? E é que é o negócio, no pôquer, a gente tem que ser perfeccionista. Você não pode estar, sabe, estar lá, você joga aquele tanto de mãos, você está satisfeito com o seu jogo. Você sempre tem que estar procurando jogar perfeitamente. Jogar a mão do melhor jeito. Então, o que tem que te incomodar aqui, sabe, eu perdi 8 dólares. Eu não extraí o máximo que dava pra extrair nessa situação. Porque se cada mão que você jogar, você joga lá 3 mil mãos no dia, 2 mil mãos, não importa quantas mãos você joga, mas se cada mão que você jogar, você jogar perfeita, você jogar no melhor jeito, que você consegue jogar, isso faz uma diferença muito grande do que você vai ganhar de dinheiro, entendeu? E é esse tipo de excelência que a gente tem que procurar pra ser grandes jogadores. Sermos grandes jogadores. Tomamos um call. É, um call normal. Hum, aí é esquisito, hein? Aí, segundo call é esquisito demais, né? Olha, eu, cara, pela minha experiência, isso daí é praticamente, sei lá, quase 100% que é trinca, cara. 4, 4, 4, 6, 6, cara, é muito, muito raro mesmo você encontrar paradas deste tipo, squeeze e poste contra dois, você dá um board seco desse, ou o cara, por exemplo, tem, sei lá, um draw, velho. Muito difícil. É muito difícil, cara, muito difícil. Eu também acho difícil esse segundo, do cara, mas que nem ele pagar com uma parada de país valete aí. É, exato. Ainda mais depois do call do TG. Você já tomou um call, você mandou em dois, e o cara deu um call já. É. Então, os ranges aqui são muito fortes, e outro tipo de mão que a gente não pode excluir aqui, é de país e seis, é de quatro. Exato, na Ipada, né? Que pode ter na Ipada, entendeu? Claro que são poucas combinações, mas, mas pode ter, porque o pote ficou barato para esses caras pagarem, entendeu? Já que a gente esquisou, depois que o primeiro pagou, o segundo ia pagar sempre. tá um tipo de mão que pode entrar. Então, praticamente aqui, eu meio que já desisto, eu não sei o que. Eu acho que, muitas pessoas vão achar, assim, às vezes na hora que você tá jogando, você não consegue ter esse tipo de visão, você tá jogando muita mesa. Então, mas praticamente esse tipo de situação, é quase sempre trinca, cara. É, é muito difícil. E o pote é grande já, olha o tamanho que vai ficar esse pote no TG, vai ficar uns 200, 218. E esse turn aí na mata? tá aí da mata. Aí é que você fala, pô, se o cara só pode ter trinca de quatro, tipo, as de seis, eu pulo, e eu tenho o asco. É, o cara, é o tipo de mão que o cara, hum, essa situação que mata, porque você tá lá, pô, só tô perdendo pra trinca, mas a chance de ter trinca é grande. Aí eu dobro o seis, a chance de ter trinca diminui muito. É. Porque aí ele tem uma combinação de seis, seis pra quadra, uma de quatro, quatro, duas, quer dizer, três, quatro, quatro, então são quatro combinações de trinca. Só que se você for pegar, por exemplo, o Aizidama, só pra dar um exemplo, ele tem oito de Aizidama. Aí você começa a se levelar nesse jeito, e fala, pô, mas a questão é que aqui é, tá contra dois, né, cara? Então é muito difícil o cara quebrar com Aizidama. Um pré-flop como foi, é, eu ainda acredito que ele tá com full aí, mas... Aqui eu acho que dá pra um check e ver o que acontece. É, check, vamos ver. Vamos ver, torcer pra dois check. Todo mundo vai dar check se tiver com full, com certeza, pra dar uma levelada. Uma levelada, é. Então, check. Show, vamos. Ah, easy fold isso daí, Ah, easy fold, tranquilo, dois caras, não tem muito prazer. Apesar de ser, como a gente falou, a combinação é muito pequena, mas é o tipo de linha muito forte, cara, apesar que... É só aquilo, mas o cara, alguém tem aquilo, com certeza. Alguém tem aquilo. É aquele negócio, que muitas vezes o pessoal pensa, mas são poucas combinações. Mas se o cara só jogaria aquele tipo de mão daquele jeito, é 100% das combinações quando aquilo acontecer. Então o pessoal muitas vezes se confunde, achando, ah, é pouca combinação, é difícil ele ter, eu vou pro chão. E o pote tá grande, e já, mas, pô, é. Mas se são poucas combinações, o que acontece é que é difícil isso acontecer. Mas se aconteceu, é porque tem, entendeu? Então dificilmente, num pote 3-8, você vai ver isso acontecer, mas quando acontecer, saiba que... Saiba, ele tem. Que vai ter, entendeu? Então aqui é um fold tranquilo, não tem porquê ir pro chão, e a mãe não mandou a casa aqui, tem gente a pouco pra trás, eu não gosto, coisa que não tem muito, tem que dar muita coisa certa pra gente, ganhar algum dinheiro aqui, e torcer pra bater o AIS, e mesmo assim, nego potequado, e aí, tem duas mãos pra adivinhar agora. Eu acho que aquele Mcnurry tem 4-4, cara. Tem 4-4? Esse PL, esse que não tá me confundindo, não sei se daré qual, com um pouco de perna, esse squeeze, cara. Ele era o primeiro, Então o primeiro, pelo fato de ser o open race, eu não sei, mas eu acho que aquele, acho que o Mcnurry tem 4-4, o open race, eu não sei, talvez a ser race, sei lá, que o cara não jogou, sei lá, não jogou agressivo, pré-posta. Pode ser, eu acho que é pro seu, eu gosto desse palpite seu, acho que eu vou no, só pra não ir no memo, eu vou em AIS e 6 pro Mcnurry, e AIS e Dama pro, pro primeiro cara. Então AIS e 6, AIS e Dama, você acha que aqui é 4 AIS e rei, certo? Sim. Então vamos ver. AIS e Dama, oh, acertou um, hein? Opa. Olha o outro. Opa. Vamos lá. Era AIS e 6, né? Quase, mas temos quadra lá, né? Então eu fui, óbvio, no palpite mais fácil que eu sei, que é o AIS e 6. Eu acho que ele jogou mal, viu cara, essa mão aí. Eu acho que ele jogou, esse AIS e Dama aí, ele jogou muito mal, cara. Eu também acho, não tem por que chovar. Não tem, cara, não tem sentido. Depois ainda mais o call do Mcnurry. O cara mostra, velho, eu tenho trinca, velho. Não tem call. Você já tem um AIS na mão, uma pessoa já se betou. Exato. Então a chance do cara ter um AIS também é grande, ou seja, você tem todos os blockers do mundo lá, pra tipo, pra um outro AIS perga o seu. Então ele jogou muito massa a mão, e o cara, óbvio, com o cara em position, pagando squeeze, fopando seco, ace high. Dois caras com AIS, ele fala, Patrinho, é difícil fazer dinheiro assim? Então, tem cara que tem a conta protegida. Os que não tem, a gente vem trabalhar aqui, Exato. Vem aqui, dá aula pra vocês, e vamos... Pra achar um aluno com conta protegida. Pra achar um aluno com conta protegida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Só lembrando aqui, mandem as mãos de vocês pro tvpokerpro, ou batvpokerpro.com, ou contatem a gente no Twitter, meu Twitter é buano09. O meu é roqueiropoker, com Q. Com Q. E qualquer jeito que vocês conseguirem fazer de chegarem a mão pra gente, ou mandar mensagem pra gente lá no mais EV, buano09 lá, roqueiro lá, a gente pega as mãos e traz aqui. Lembrando que agora o programa Grinders também é uma parceria do BPC, a escola de pôquer que eu sou sócio, dou aula lá. Então a gente vai abrir esse espaço também pros alunos nossos do BPC, vamos trazer um dia um aluno aqui, pro aluno ter a experiência de ver como que é comentar, ver como que a gente faz, poder falar também. A exposição aqui é legal pros alunos, trazer também coaches. Mas o roqueiro é o parceiro que vai ser mais presente aqui nessa temporada. Eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Até semana que vem. Cuida, valeu roqueiro. Abraço pra todo mundo aí em casa. Um abraço. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti